Gildo Lopes de Freitas, de 36 anos, morreu após ter sido atropelado na avenida Castelo Branco no dia 10 de maio de 2015. O acidente ocorreu quando Jorge Dantas Fonseca Machado seguia com seu carro e realizou uma ultrapassagem devida e em seguida atropelou Gildo, que foi atendido e encaminhado ao hospital regional em estado grave, mas após três dias veio a óbito. Jorge foi detido e passou dois dias presos e aguarda em liberdade. Nesta quarta-feira, às duas horas da tarde, está marcado para acontecer uma audiência de instrução e julgamento do mesmo. A família de Gildo, vítima do atropelamento, pede justiça. Eu espero justiça, que a justiça seja feita, porque ele tirou uma vida de um trabalhador, de um pai de família, que ele trabalhava, ele não deixava faltar nada para os filhos dele. Então, no dia que aconteceu, o rapaz estava bêbado, ele fez uma ultrapassagem errada. Foi bem no momento que meu irmão estava atravessando para o outro lado e ele atropelou ele, só que não prestou socorro e ele não correu porque a população não deixou. E no dia que ele foi preso, o rapaz, nós fiquemos sabendo que ele era filho de policial. Só porque é filho de policial, se no caso for, se ele for filho de policial, ele não pode pagar pelo erro que ele fez, porque ele tirou a vida de um pai de família. Então, está sendo muito difícil. Já tem um ano e cinco meses, nada foi feito. A família, depois disso aí, não procurou, entendeu? Que ele devia ter feito esse papel dele, ter procurado a mãe dos filhos dele para saber se estava precisando alguma coisa. Não procurou. Fiquei até sabendo agora, esse dia, que ele está bebendo de novo. Daqui um dia ele pode fazer novamente, tirar a vida de outro pai de família, de uma mãe de família. Ele foi atropelado por um rapaz que estava bêbado e atropelou ele e não deu socorro, não prestou socorro. E depois dele caído no chão, ele pegou ele, sacudiu e soltou no chão. Então, foi que veio, acho que a morte dele, por causa disso, porque sacudiu ele, disse que ele ficou golfando, aquele sangue pela boca. E ele não prestou socorro. E ele não saiu do local porque os populares não deixaram. E até hoje ele nunca foi preso. E eu estou pedindo justiça pela morte do meu filho. Eu não estava aqui no dia do acidente, eu estava no Pará. Aí eu fiquei sabendo que ele tinha sido atropelado e estava muito mal no hospital, acho que sem chance de vida. E quando eu cheguei, vi meu filho, provavelmente, morto. Só por causa dos aparelhos. Ele ficou aí no internado, quantos dias? Três dias. Ele ficou internado. Aí eu fiquei muito triste, com uma revolta muito grande. Eu queria que ele tenha sido pagado logo, ter sido preso num aumento. E até hoje estivesse preso ainda, para ele pagar por o que ele fez, para o meu filho. Eu me sinto assim, porque não teve justiça. Ele foi preso, disse que foi preso, no outro dia lá foi solto. Então eu queria que ele pagasse por esse crime que ele cometeu, para ele não vir cometer outros. Seu filho tinha que idade? Trinta e seis anos, desculpa. Trinta e seis anos. É. Casado, tinha filho? Casado, dois filhos. Deixou dois filhos. Um de cinco anos e outro de três. Um de cinco anos e outro de três.